Olá, começa agora o Documentação, programa semanal da TVNBR. Um espaço para histórias de vida que emocionam e informações sobre diversas realidades. Hoje continuamos a apresentar a série Estado de Saúde, que mostra as principais frentes de atuação da saúde pública no Brasil. Prevenção, emergência e tratamento. O segundo episódio da série Estado de Saúde, o documentário Emergência, é focado no atendimento de emergência prestado pelo SUS. A equipe da TV Câmara acompanhou resgates do SAMU em Brasília e em Belém do Pará, onde as ambulâncias atravessam o rio para buscar pacientes. Em Brasília está o pronto-socorro do hospital de base, o terceiro maior do país. Em Icoaraci, no Pará, temos a implantação de uma UPA, unidade de pronto-atendimento, projeto do governo federal que pretende desafogar as emergências dos hospitais. O filme Estado de Saúde e Emergência é uma realização da TV Câmara e foi dirigido por Santiago Delap. Vamos assistir! A gente sabe que a saúde hoje no Brasil é muito crítica, ela está doente. Conheci ela na padaria, ela trabalhava na padaria. É, eu era balconista. Balconista na padaria. A gente sempre tinha aquele comentário, aí tinha as amigas dela que eram lá e as meninas ficavam comentando, ó, Aline, está afim de tu e tudo. Daí eu ia lá e ela ficava com vergonha e tudo, ficava se escondendo. As meninas, não, galera, Aline está afim de tu. Eu falei, então é mesmo, então tá. Aí foi que eu tive a atitude, aí eu cheguei nela. Aí foi que nós estamos aí até hoje, já tem quatro anos já. Eu já fui de tudo na vida, já fui um pouquinho de tudo. Já fui policial militar, já fui taxista. Entrei por acaso, por um empurrão do meu pai. E eu na realidade falei assim, pô pai, esse curso de técnico de enfermagem é só o quê? É só final de semana, é o dia que eu jogo bola. Aí o que eu fiz? Não, não vou fazer esse curso não. Meu filho vai, vai ser seu futuro. Escutei meu pai, hoje estou aí. Há 20 anos na Secretaria de Saúde, tá certo? E há 7 anos aqui no SAMU. Para mim só existiria, para curar a minha moléstia, uma coisa, um transplante cardíaco. A fila é longa, né? Não sei nem se estaria vivo até lá. Assim que chamaram do concurso, fizemos um curso de formação do SAMU, né? Então, quatro meses depois, teve a oportunidade de fazer esse curso do aeromédico. Eu queria até andar de helicópio, mas não desse tipo, né? A gente entra aqui com toda a boa vontade de fazer um serviço público diferente e que as pessoas daqui para frente teriam uma outra imagem do serviço público. Aí a gente trabalha, paga aí, o governo aí, a saúde pública desse jeito aí, ó. Detona na gente, a gente chega aí, tem que ficar esperando aí. Ele só atende mesmo se a gente levar um tiro na cabeça ou estiver mesmo morrendo mesmo. A emergência é um ambiente, por natureza, caótico, né? Pela necessidade urgente de atendimento de várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, a emergência, ela geralmente funciona muito próximo ao caos. Isso em qualquer lugar no mundo. Central. Antes da implantação do SAMU, em 2005, o único serviço que havia disponível para a população em termos de atendimento de emergência via telefone era a 193, era o corpo de bombeiro. Qual é a grande diferença, né, entre os modelos? Com a entrada do SAMU, entrou, na verdade, em funcionamento o modelo que a gente chama de regulação médica. 40% mais ou menos das ligações que chegam aqui não são consideradas casos pertinentes com o vírgula de ambulância. O regulador orienta as informações necessárias para o solicitante. As ambulâncias que estão em verde são as ambulâncias que estão disponíveis para o atendimento. A ambulância vermelha é a que foi acionada agora, está indo para uma ocorrência. Muito lento. A chegada demora mais de meia hora, 40 minutos, você falando no telefone com o médico para poder saber a sua urgência, para poder trazer você para os seus atendidos. Tira as coisas em volta que possam machucá-lo. Está respirando normal, né? Certa, a viatura já está indo a caminho, tá bom? Então isso, às vezes, acontece um mau entendimento por conta da população, que é isso. A pessoa liga para cá e fala assim, olha, meu filho está com febre e eu quero uma ambulância para levar para o hospital. Não é assim que funciona. Por quê? Precisamos preservar esse recurso. Se eu mando essa ambulância para levar o seu filho para o hospital, se naquele mesmo momento uma pessoa infarta ou tem uma parada cardíaca ou tem um derrame, essa pessoa não tem outra opção. A única opção dela é um socorro especializado chegando para poder salvá-lo. Nós temos as motocicletas que são chamadas motolâncias, né? Elas são conduzidas por técnicos de enfermagem ou enfermeiros e como elas andam em dupla, cada baú desse de equipamento, uma motocicleta carrega o equipamento básico para o suporte clínico desse paciente e o outro carrega o equipamento para o atendimento de trauma. Hoje nós já fizemos atendimento e nós gastamos três minutos para chegar e a ambulância depois que nós chegamos, 12 minutos. Então a gente consegue estabilizar o paciente, nós conseguimos fazer uma primeira medicação, um acesso venoso e a regulação médica antes da ambulância chegar. E quando a ambulância chega, já está tudo pronto, somente para o transporte do paciente. Nós somos chamados aqui de Mike Tango. Na hora que chama Mike Tango, todos os Mike Tango do DF ficam em alerta, porque a gente anda o dia inteiro com esse rádio na mão. Se você me vê aqui o dia inteiro, você vai me ver o dia inteiro com esse rádio na mão. Para quê? Para que a gente, na hora que ela me chamar, eu não perca nem um segundo de respondê-la de volta. Você viu na hora que chamou Mike Tango? Você percebeu que eu parei de falar? Porque eu pensei em estar me chamando. Concorrência? Concorrência? Nós vamos por aqui e sai por lá. Vamos embora. Pode ir. Você vai na frente, eu vou atrás. Estava chovendo muito, bastante. Aí ele foi tentar diminuir e o caminhão deslizou na pista e conseguiu bater com o outro de frente. A cabine arrancou, jogou nós os cinco metros para frente, nós ficamos de cabeça para baixo. Aí com um susto eu saí pelo vidro da porta. Eu fiquei desacordada e ele não. Aí ele conseguiu desamarrar do cinto de segurança, saiu e passou do outro lado para me retirar. Foi a hora que ele me empuxou, que eu creio que deu a fatura na minha costela, né? Que ele me empuxou, maneirinho eu não sou, né? Operador, por favor. Operador, por favor. Nós acasamos a chacra 115, mas aqui é por rua, rua 3. Faça contato com o solicitante. Conjunto bem, amigo. Conheço a obra? Ninguém conhece. Aqui é 7-9, é outra quadra. O fato de você começar a organizar o atendimento pré-hospitalar, ele mostrou a deficiência que a gente tinha dentro do hospital. Por quê? Foi o que eu te falei antigamente, o cara infartava em casa e ele morria. Hoje ele não morre mais. Hoje chega lá a moto, a ambulância, o helicóptero, o paciente é entubado, o paciente é medicado. E agora, para onde ele vai? E aí se criou um gargalo que foi exatamente nas emergências dos hospitais. Nós chegamos a ter aqui no hospital mais de 200% de lotação na nossa capacidade. Nós temos 106 leitos oficiais e, dependendo do dia, nós estamos conseguindo manter uma média de 130, 120 pacientes, mas em alguns dias específicos, com maior lotação, nós chegamos a ter 160, 170 pacientes, mas nós já chegamos aqui a 270 pacientes. O que acontece hoje em dia é, a atenção básica, ela deixa uma falha. Essa falha da atenção básica faz com que as pessoas procurem o pronto-socorro, para que eles possam ser atendidos mais rapidamente. Porque os pacientes, eles não têm paciência. Eu estou sentindo dor no peito aqui, ó. Eu não posso nem respirar, entendeu? O primeiro raio-x que bateram em mim falaram que eu estava com pneumonia e não me deram nem atestado para eu ficar encostado. Eu fiquei três dias e depois voltei a trabalhar de novo. Quando eu mexo com água, aí começa a dor, entendeu? A população aprendeu de uma maneira ruim que, chegando na emergência, ele resolveu o problema dele. A emergência funcionava 24 horas, né? Chegava lá, ah, não, é só um atestado, é só uma medicação. Tudo bem. Enquanto você podia fazer isso, tudo bem, mas a demanda, ela cresceu demais. De maneira que hoje não se comporta mais isso dentro de uma emergência. Então, procurar um posto de saúde, às vezes, e marcar uma consulta para daqui a 15 dias, uma semana, não deixa a população satisfeita. Então, a população procura diretamente o pronto-socorro. E o pronto-socorro, ele existe para atendimento de pacientes graves. Então, a UPA, ela serviria como uma estrutura mais avançada do que a estrutura de posto de saúde, menos avançada que a estrutura de emergência de um hospital de grande porte, e desafogaria os dois, resolveria os problemas mais complexos da rede primária e resolveria os problemas menos complexos da emergência. Agora, a gente está na sala da recepção, onde é feita a identificação do paciente. Quando ele chega, ele é atendido ali na identificação. Aí, elas fazem a ficha do paciente, que o paciente vem e entrega a ficha dele na classificação de risco. Na classificação, o paciente vai ser classificado de acordo com a gravidade, em azul, verde, amarelo ou vermelho. Ele vai receber a pulseirinha respectiva ao caso dele. Eu tenho uma grave cardiomeopatia dilatada, o que me causa graves crises de ansiedade. Então, as instalações do posto são boas, sabe-se que é uma obra eleitoreira. É dizer, você chega, tem copo lá para beber água? Não, né? Tem formulário para preencher o formulário do paciente? Também não tem, né? É dizer, você é vergonhoso. Escute. Agora, você está sentindo o quê? Cansar, se pequeno? Eu estou sentindo uma extrema ansiedade e que o meu corpo fica tremendo toninho. A emergência, ela espelha o funcionamento de uma rede de saúde. Vou dar o exemplo da hipertensão, porque eu sou hipertenso. Então, se esse paciente que é hipertenso, se ele não conseguir o acesso à saúde primária, esse paciente vai ter o agravamento do seu quadro, evoluindo com essas complicações, ele vai impactar diretamente aqui, no pronto-socorro. Então, quando você junta esses pacientes que realmente precisam da emergência com os pacientes que precisam de atendimento de saúde, mas não necessariamente de emergência, você tem um aumento muito grande do aporte, do fluxo de pacientes, de procura do ambiente de emergência, causando uma superlotação. Quando eu formei, eu comecei a trabalhar direto no pronto-socorro. Eu fui trabalhar no pronto-socorro na cidade de Águas Lindas de Goiás. Nós fazíamos o primeiro atendimento lá, só que como não tinha muita estrutura, a gente tentava estabilizar o paciente no primeiro atendimento e transferia urgentemente para o hospital da Ceilândia, que era o hospital mais próximo de Águas Lindas. Então, sempre vinha para cá para o DF. Muitas vezes, o recurso em determinados estados, ele fica concentrado próximo às capitais. Em determinadas regiões, esses recursos, mesmo quando esses pacientes não são da nossa rede de atendimento, mesmo quando esses pacientes não são, no nosso caso, do DF, eles acabam tendo que nos procurar porque nós somos a referência terciária da região. Então, nós recebemos pacientes de Minas Gerais, nós recebemos pacientes da Bahia, do Piauí, Maranhão, Tocantins, de Goiás. A gente não é daqui de Brasília, a gente é do Goiás, entendeu? E lá não existe UPA. E, para trazer para cá e levar para uma UPA, talvez não teria como, né? Seria, sim, direto no hospital. Até porque, no hospital, eu acreditava que poderia ser mais rápido o atendimento dela, que poderia ser resolvido mais rápido. O certo seria 20 minutos, que eles falam, mas nunca a gente espera 20 minutos, ou seja, 2, 3 horas para poder ser atendido. E quando vai? Já aconteceu de eu ter vindo já no hospital e chegar aqui e ter voltado para casa por falta de atendimento. O enfermeiro da classificação de risco, ele vai tomar como base para classificar o paciente em azul, verde, amarelo ou vermelho. Geralmente, o paciente vermelho, ele tem que ir para a sala de urgência, que é a sala vermelha, que a gente chama. Ele é classificado com a fitinha vermelha. O paciente amarelo e o verde, eles vêm para cá para o clínico, o clínico vai fazer a avaliação e o acompanhamento desse paciente. E, na maioria dos casos, o paciente azul, ele vai para o serviço social. Então, a classificação de risco é uma ideia que surgiu, inclusive, no atendimento do paciente grave na guerra, né? E essa ideia, ela foi sendo melhorada, foi sendo evoluída. Aí, o paciente com menor risco, muitas vezes, espera mais, o que causa uma certa insatisfação, né? Mas, o paciente com maior risco, ele vai ser atendido primeiro. Isso é realmente a nossa função, né? Da emergência. Atender quem tem, realmente, risco efetivo. Então, se o paciente, por exemplo, vermelho, ele precisar de um especialista, um neurologista, a gente vai fazer o encaminhamento desse paciente. A gente vai conseguir um leito para esse paciente, na unidade especializada, e vai encaminhar esse paciente para essa unidade, através do SAMU. O Hospital Terciário, ele é um hospital que tem recursos específicos suficientes para resolver os casos de maior gravidade e de maior complexidade dentro de uma rede de saúde. Não podemos encaminhar para ninguém porque nós somos a última linha de batalha, nós somos a última fronteira, né? É aqui onde, se o caso não for resolvido aqui, não vai ser resolvido. O objetivo do SAMU não é transportar. O objetivo do SAMU é resolver da melhor maneira possível, dentro da nossa capacidade, a situação do paciente. Então, hoje, aproximadamente 40% dos nossos pacientes que são atendidos, eles permanecem em casa, não havendo necessidade de encaminhamento para o hospital. Belém do Pará foi a primeira capital do Brasil a ter o SAMU 192, que também nós somos a pioneira em aquáticos, né? Nós somos a primeira capital do Brasil também a trabalhar na água. Tem muitos ribeirinhos que quando passam mal, o que é que eles fazem? A gente geralmente tem um carro na garagem, eles têm uma canoa amarrada lá na beira. Aí eles pegam a canoa e vão direto para Cotijuba, que é mais próximo. Aí lá eles são atendidos. O nosso trabalho é muito perigoso, requer perícia, requer treinamento. Bati com a moto no meio fio e segundo o colega que estava atrás, que tinha um outro motociclista, disse que eu dei três piruetas no ar, mas eu não vi nada. Para mim foi só uma. Aí bati as costas no chão, rapidinho o socorro chegou. Aí o interessante é que você está no chão, cara, e você vê a ambulância passando. Vai socorrer o cara e eu estou aqui no chão, meu irmão. Mas você não pode se mexer, porque o protocolo de trauma caiu, fica estabilizado, parado, até que o socorro chegue, foi o que aconteceu comigo. Nós temos aquele risco de ser assaltado pelos piratas. Aconteceu de vários colegas nossos serem assaltados dentro da ambulância. Voltou a época do pirata de novo, né? Antigamente só via pirata em filme. Hoje em dia é realidade. Antigamente só via pirata em filme. Olha, eu sou diabética, né? E tenho queda de pressão também. Aí há 15 dias eu furei meu pé no prego, ela fez o curativo, tudo. Depois eu chamei meu filho, me segurei assim no meu filho. Quando eu me segurei no meu filho, aí minha cabeça rodou, né? Aí eu me errei, me errei aqui, que eu estou com uma tontura. Aí pronto, eu me apaguei mesmo. Apaguei, apaguei mesmo. Aí eu me apaguei mesmo. Aí eu... A CIDADE NO BRASIL 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 Se ela fizer uma convulsão de novo no hospital Ela tem que fazer uma cesenata para tirar o bebê Então é um quadro grave Que pode acontecer em mulher gestante E como ela fez pré-natal, todo mundo tomou remédio de pressão Todas as coisas acontecem A CIDADE NO BRASIL 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 No dia foi assim, eu fui trabalhar Aí cheguei lá, tava trabalhando Aí sempre na hora da meio-dia ela me ligava Ela não me ligou Aí eu senti uma coisa assim dentro de mim Eu falei, rapaz, eu vou lá na minha casa lá Eu peguei uma moto e vim aqui Aí quando eu cheguei aqui A pessoa me falou que ela tinha Tinha ido ganhar já Aí eu cheguei aqui, vim aqui Falei com ele, aí fui em casa, tomei um banho E fui direto pro hospital Como é que foi a sensação, você lembra? A sensação... A sensação é ruim O medo, tinha um medo O pessoal me falou que ela tinha andado com medo de eclamps Aí eu fiquei com medo Essa é a medicação que eu uso De uso diário Seu Luiz Vicente, eu preciso saber O que o senhor tá sentindo agora? O que que tá acontecendo? Eu estou sentindo uma forte crise de ansiedade Entendi E o senhor já faz medicação também pra isso? O senhor faz acompanhamento em CAPES? Ou em algum comum médico? Não, não, não O meu médico é particular Eu faço com a doutora Camila Silva, minha psiquiatra Entendi Entendeu? E o meu cardiologista é onde eu tomo Mas é lá pouco que eu vou E o senhor fala em ansiedade O que que o senhor tá sentindo? Tá sentindo palpitação? Tá sentindo alguma coisa? Algum mal estar? Não, estou sentindo um mal estar Um pouco de dispneia Depois desse mal estar E o meu corpo tremendo todinho Forturei os três dedos Os quatro dedos, né? Foi tudo só trincado E a canela aqui ainda tá trincada ainda Que eu sinto, né? Mais da costela Eu já tô dando conta já De movimentar bem Já Depois que eu tô aqui em Goiânia Eu já fui já no otopedista Já duas vezes Mas só que a saúde daqui de Goiânia Eu vou te falar, é Você chega no médico pra ele te olhar Como da mesma distância daqui com você Nem faz assim em você Não te encosta Pelo menos pra nós aqui no No estado de Goiás Aqui em Goiânia É muito fraco E essas suas crises são comuns? Estão acontecendo repetidamente? Ultimamente sim Por problemas de ordem emocional Envolvendo minha filha, meus filhos Entendi Só eu e uma filha de 18 anos Que tem a mentalidade de uma garota de 10 Então ela me irrita, me aborrece Aí eu fico instável, por exemplo Eu deveria ter uma companhia Inclusive eu entrei com uma ação contra o SUS Né? É... Pra ter uma acompanhante permanente Inclusive o próprio INSS reconhece isso O ideal é que o senhor também voltasse com o seu psiquiatra Pra tentar fazer um tratamento É... Não só, como eu estou lhe falando De urgência Tá? Mas manter o acompanhamento Como o senhor provavelmente já faz Tá bom? O ideal É realmente esse Seria controlar Né? A minha filha, né? Porque moramos só nós dois Isso aí é difícil Porque ela já disse Concordo Também seria interessante Eu não sei se Se o senhor pode procurar o posto mais próximo da sua casa Mas existem centros de acompanhamento Que eles chamam de CAPES Eu sei, ela já disse que não vai Eu estou... Não, não só ela O senhor também Pra fazer um acompanhamento familiar Existem tratamentos familiares Acontece que só eu Não vai resolver a questão Ela Usa Do fato de saber Que essas situações me deixam assim Pra fazer uma espécie de bullying comigo Então Como eu tenho um amor muito grande por ela Ela é mulher Acabou de completar 18 anos Então pra mim é difícil colocar ela na rua, né? Então Eu espero realmente que o senhor Consiga resolver isso da melhor maneira possível Pois é O senhor vai fazer a medicação Tá bom? Tá bom Espero que o senhor melhore Tá bom? Obrigado, doutora Até bom O dia que eu ganhei o dia 28 Eu não dormi Passei a noite em claro Sentindo muita palpitação É... É dor de cabeça muito forte Então eu não consegui dormir Eu imaginava assim Ter um parto normal Assim É um parto natural, né? Como... Como é o... Assim... Toda mulher quer e espera Depois a minha mãe, minha avó Me contou que eu desmaiei Que... Eu me contorcia como se eu tivesse tendo Pelipsia Que a pessoa... É... E mordia minha língua toda Minha roupa toda suja de sangue Que eu chorava muito Operação Copia Alfa Tango Central... Área terceira e calma chegando no QTH Ilha poussou Eu tenho que colocar Tranquil 알ável Eu disse agora Mi Raquin Products Estou fechuss Toda mulher Estou fechada Para oidão Estou fechada Estou fechada Estou fechada De sombras Oche Estou fechada Do veículo Fechada Estou fechada On se levou Sous-titrage ST' 501 Põe um gato aí, esse aí, põe um gato aí. A gente tá sentando um monte de gestação, a gente tá vendo a gente lá. A gente tá vendo o outro é santo. O santo é fio. Aí chega lá e a história mudou. Vamos juntar, aí fez uma corrução. Fez os pontos mais vitóis. Aí tem que ser autenticamente dirigido. Precância. Precância acontece no terceiro primeiro. Não, a gente tá na primeira sensação, né? É uma sensação que tá no final. Bora, filho! Calma, Aline. Calma, calma. Calma, Aline. Calma, Aline. Calma, calma. Espera aí. Sem correr agora. Calma, Aline. Aí minha mãe foi me contar, contar tudo que tinha acontecido e que eles tiveram que fazer um cesariano, né? Vou pra salvar a criança e tentar me salvar. Durante muitos anos as emergências foram negligenciadas, como se fosse assim, não. A emergência, ela é difícil mesmo porque tem muita gente, porque é muita gente grave. E se percebeu que, na verdade, não é isso. Que muitos dos problemas, hoje, que nós enfrentamos nas emergências, fazem parte de uma falta de planejamento, de uma falta de estruturação. Então, o SAMU-DF tem uma iniciativa que foi a criação de salas de trauma e salas vermelhas, salas de emergência, nos hospitais. E os servidores dessas salas também são servidores do SAMU. Aqui é a nossa sala de emergência, onde são atendidos os casos graves. Essa é a emergência de trauma. É um pessoal altamente treinado e especialista em situações de emergência. Eles podem estar, aparentemente, podem até estar tranquilos, mas, na verdade, eles não estão tranquilos. Eles estão de prontidão. Tem dias que a gente já tem, de uma só vez, 20 vítimas de um mesmo acidente, como aconteceu cerca de 30 dias. Emergência é um serviço que foi criado pra salvar vidas em risco de morte. Então, não é a todo instante que tem uma vítima com risco de morte. Então, o serviço de emergência fica parado. Quem olha de fora acha que é um desperdício de tempo. Essa região aqui, do lado direito, tem uma dor em pé superior, né, de coxa, direito. Uma dor no pé direito também, região plantar, de pé. Tá consciente, orientada, não é assinado mais, não teve catacardia, não teve saturação baixa. Vou atender só depois da novela, só depois da novela que eu vou atender. Tá cheio de médicos lá dentro, tudo assistindo televisão lá. E nós aqui morrendo de dor aqui. O atendimento de emergência, ele é muito crítico. Então, pouco que você demora ali, por um paciente, o outro pode tá achando que você tá enrolando. Mas, na realidade, tem paciente que você tem que ficar 30, 40 minutos. E outros 5 minutos, 10 minutos. Aqui inaugurou recentemente, né, pouco antes das eleições, o indivíduo aí que era o candidato do atual prefeito, do senhor Mar Costa, não se elegeu. Então, perdeu o interesse. A pergunta que fica no ar é o seguinte. Cadê a verba que o Ministério da Saúde repassa pra prefeitura prestar assistência médica à população? Você viu lá, o cara não tem nem formulário, né, pra fazer o atendimento. Que dirá ser informatizado como deveria ser? O problema do Brasil já foi dinheiro. Hoje, cada vez menos, nós temos problema de recursos financeiros, né. Hoje, eu creio que o nosso grande problema é gestão. Aumentar a nossa capacidade de fazer o recurso chegar a quem precisa. O nosso grande desafio é não deixar a hipertensão evoluir pro acidente vascular cerebral, evoluir pra insuficiência cardíaca, evoluir pro problema renal. Infelizmente, a carreira de médico pra área de saúde não é uma carreira tão valorizada. Eu trabalhei em pronto-socorro. Então, você tem dois médicos atendendo um pronto-socorro, por exemplo, do hospital do Gama. E tem 200 fichas prontas pra serem atendidas. É humanamente impossível que se atenda 200 pessoas nesse pronto-socorro, esses dois profissionais. Eu acredito que você começa a valorizar o profissional dando condições de trabalho adequadas, né, pra que ele possa fazer o que ele precisa fazer, né, você valorizando o profissional com uma remuneração mais atraente, né, e a população, ela poderia valorizar o profissional com respeito. Porque, infelizmente, hoje, né, no pronto-socorro se falta muito respeito com o profissional que tá lá na ponta. Principalmente com os enfermeiros e com os técnicos de enfermagem. Com essa lei de que funcionário público não pode ser desacatado, o paciente, ele passa a poder ser desacatado, né. E eles não querem deixar a gente entrar, sendo que a minha senhora tava lá dentro com ele, acompanhando tudo. Quando ela saiu pra me dar a notícia, eles não querem deixar mais ela entrar. O problema é esse aí. Fica aquele jogo de empurrar, tem que falar com o ciclano, tem que falar com o betrano. Então, eu acho que tá muito errado. Eles só vêm dar notícia, depois que morre, eles vêm falar, morreu. O que sempre acontece nesse hospital é isso. Eu quero entrar. Ela precisa entrar pra ver como é que ela tá, né. O outro lado que resolveu o bombeiro, acabou de formar que tem três, três manterrais. Eu acho que seria interessante ter um colocamento. Ok, esse é o posto D-31. Esse posto D-31, ele fica mais ou menos aos 15 quilômetros de distância pro posto da BR. É quase cristalina. Em cristalina, o piloto tá verificando combustível lá. Se dá pra gente ir sem abastecer agora. Dois caminhões, colisando. Quando nós chegamos no local da batida, em cristalina, nós sobrevoamos, e fizemos um 360 no local, pra verificar as condições de pouso da aeronave e também pra verificar a dinâmica do acidente. Era uma cena muito feia. Tava desintegrado o caminhão e a gente, meu Deus, vamos ver o que a gente pode fazer ainda. Será que restou alguém, né? Então, eram dois caminhões, uma batida frontal. A cabine do caminhão, onde estavam as vítimas, ela tava completamente destruída. Nós pousamos e a vítima mais grave, que era a dona Eurípides, já estava dentro de uma ambulância do SAMU do Goiás, recebendo o primeiro atendimento. Nós trouxemos ela pro hospital de Santa Maria. Eu me lembro que é uma satisfação ver a paciente inteira quando você vê aquele desastre ali, porque não tinha nada, não tinha como sobreviver. A sua situação, como que tá? Péssima, né, meu bem? Tá péssima. Tá péssima, cheque sem fundo, pneu, casa de peça, despesa de casa, quem faz é eu. Muitas das vezes eu não como, eu não durmo, fico lá em cima, olhando pra baixo. Já fui operado da coluna, problema de audição. O que que eu vou fazer agora? Eu tenho 64 anos, não tenho cheque sem fundo, e toda a vida eu tive meu nome limpo. Agora eu tô com meu nome perturbado. De que jeito que a minha situação vai ficar? Fico sofrendo sozinho. Não tem jeito que eu faço. Isso não sai da minha cabeça. Agora eu tenho o oxigênio, né, inclusive tenho o de reserva, que foi fornecido pelo SUS, aí é que eu não compreendo, né, mediante ação judicial. Por que que o SUS não cumpre a obrigação que tá descrita na Constituição do artigo 197 ao artigo 200? Quer dizer, ele ainda apela contra um direito constitucional. Isso é inadmissível. Eu faço parte de uma corrente que realmente acredita que o SUS, ele é o caminho e que ele pode funcionar. Depende de nós. A ideia de você oferecer pra nossa população, uma população do tamanho do Brasil, um sistema gratuito, dentro do conceito de gratuito, claro que todo mundo sabe que a gente paga imposto, né, mas um sistema que ele não é cobrado, que tem os seus pontos de excelência no tratamento pra uma população inteira, é um desafio, é um desafio muito grande. O sistema público de saúde me atende apenas em casos emergenciais, né, o meu tratamento, o médico, o acompanhamento, tudo é feito de forma particular. Se eu fosse depender de postos de saúde, eu acredito que eu já teria ido a óbito, né, que eu teria ido a óbito. Na emergência você também vivencia situações que são inusitadas, do tipo, a família não tem dinheiro pra voltar pra casa, você vê o pessoal fazendo cota, né, fazendo a famosa vaquinha pra pagar a passagem. Você presencia a situação de conflito e você presencia a situação de generosidade humana nas suas formas mais profundas. Então, na minha opinião, isso é o lado bonito da emergência. O dia que a gente não tiver esse sentimento, não chorar, não ficar pra baixo, eu tenho que sair desse serviço. Inclusive foi eu e o Rafinha, a gente foi buscar uma criança, aí toda vez que fala criança já aperta, né, ela recebeu um tiro que atravessou a cabeça, nesse dia acabou o plantão pra gente. O piloto ficou emocionado, o Rafa, todo mundo ali daquela equipe, mais o desespero daquela família. Então, assim, eu agradeci por sentir isso, porque o dia que eu não sentir mais, eu não quero ficar mais nesse serviço. Esse atendimento a gente não consegue esquecer nunca, que eu tava trabalhando na moto no dia, fui atender uma tentativa de auto-extermínio de um rapaz de 18 anos, na hora que meu filho Linho liga, papai, vem pra casa que o Lucas não tá respirando. Imediatamente fui pra casa. E chegando lá, vi meu filho estendido, e o pessoal fazendo massagem cardíaca nele, perguntei o que que tava acontecendo, porque eu não acreditava que isso poderia acontecer comigo. A minha família passar por isso, meus filhos, que a razão maior da gente, né, são os filhos da gente. Aí o que que acontece? Iniciei todo o protocolo. Fiz tudo que poderia ser feito no meu filho. Fiz expulsão venosa, entubei o meu filho, fiz massagem cardíaca nele, toda a medicação disponível, mas infelizmente ele não conseguiu. Ele lesionou o C1, teve morte instantânea, ele tava brincando na cerca lá perto de casa. Ele não teve um arranhão durante o atendimento, durante a lesão dele. Aí o que que acontece? Esse atendimento, não existe outro mais difícil. Eu perdi meu filho há dois anos e meio, a dor é imensa, a gente não consegue nem suportar. Você me vê sorrindo, mas é um sorriso que eu tenho que, ninguém tem nada a ver com o meu problema. Então eu tenho que suportar isso. Eu cheguei a pensar em sair do SAMU, falei, pô, ajudo tanta gente, faço tanto pelas pessoas, e com meu próprio filho eu não consegui. Cheguei a pedir baixa da moto, me dá um tempo pra sair da moto, porque minha cabeça não tava boa, e eu tenho certeza que eles sabem que eu gostava muito disso, e meu trabalho é esse, minha vida é essa. Por isso que eu não saí daqui até hoje. Eu tenho um outro filho, tenho que viver pelo meu outro filho. Então, é muito difícil pra gente, muito difícil hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você vai segurar aqui, tá? Com essa mão. O que mudou? A alegria, a atenção, a alegria, a atenção, a criança pra nós. Trouxe muitas coisas boas, né? Uma paz boa que vai vir aí. Nós temos que educar a população e o profissional pra não usar a emergência, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Isso demanda tempo, isso é mudança cultural, talvez seja o nosso maior desafio, né? Mudança cultural do profissional de saúde, mudança cultural da população, mudança cultural da sociedade. O que eu entendo é que a saúde, ela é reflexo do nosso grau de evolução cultural enquanto sociedade. Medicina se faz de forma preventiva, não é curativa, né? Não é esperar o paciente adoecer pra depois tratar o paciente. Das assistindo com crianças. Desenvolvimento Betei Para saber mais sobre as políticas públicas para o pronto atendimento, acesse o site do Ministério da Saúde em www.saude.gov.br. Tchau e até o próximo Documentação. Legenda Adriana Zanotto